Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bora lá pra mais um vídeo, mas antes, curte, comenta e se inscreve no canal. E nesse domingo rolou mais um episódio de The Masked Singer, e a eliminada foi Leticia Colley. Com o fantasia de motoqueira, a artista empolgou com sua apresentação. E você, achou fácil descobrir quem era o mascarado? Com isso, agora são três eliminados, Gretchen, Dudu Nobre e Leticia Colley. Quem será o próximo? E por falar em The Masked Singer, Rodrigo Lombardi foi visto na tarde dessa sexta-feira, 4h do 2, com uma família no bairro de Jardins, em São Paulo. Nas imagens, o galã surge com a mulher e o único filho do casal, Rafael, de 14 anos, a beleza do adolescente de cabelos ruros roubou a cena dos pertonalogios dos internatos. Nesse último dia 4, foi o aniversário da Sabrina Sato, ela completou 41 anos e ganhou uma festa surpresa de alguns amigos e familiares. Mas o que chamou a atenção foi a ausência do meu ouvido, Dudu Magne. A situação viralizou nas redes sociais. Ele também parabenizou de forma bem discreta e apenas desejou saúde e sorte. E ela retribuiu com um emoji de coração. A assessoria do ator disse que ele não compareceu na festa porque estava gravando uma novela no Rio de Janeiro. Lucas Lucco apareceu na tarde deste sábado com ferimentos no rosto e com a mão enfaixada. Ele caiu em casa. O cantor disse que bebeu demais, levou um tombo perto da escada e caiu em cima do dedo. Quebrei o dedo e caí de cara, disse ele. Por fim, ele tranquilizou os fãs e está tudo bem comigo. Nesta sexta-feira, dia 4 de fevereiro, a empresa que gerencia BTS informou que o integrante Parque Dimin recebeu alta do hospital. Após ficar 5 dias internado, o comunicado tranquilizou os fãs. Dimin foi levado às pressas no hospital dia 30 de janeiro com dores abdominais e uma leve dor de gargão. Após serem realizados alguns exames, o artista foi diagnosticado com apendicite aguda. Ele passou por uma cirurgia de emergência no dia seguinte e ficou internado em observação até se recuperar. Kane West e Julia Fox podem estar apenas fingindo um romance. Tem muita gente que não acredita no relacionamento de Kane West com a atriz Julia Fox, principalmente quem conhece ele. Há quem diga que Kane e Julia estão fingindo seu namoro e estão apenas atuando para as câmeras. Drew Thompson, a filha de Khloe Kardashian, foi clicada em um look cheio de brilho. A pequena integrante do clã mais badalado do mundo surgiu com uma bolsa nada básica de donuts avaliada em 22 mil reais. E aí, o que vocês acharam? Se gostou, curte, comenta e se inscreve no canal.